Acabamos de realizar uma reunião entre os técnicos da Prefeitura, nossa secretária de transporte, o procurador-geral do município, controladora, demais técnicos também, e o pessoal representante do BRT. Termina então a intervenção, o BRT volta a ser administrado pelo consórcio, aliás, eles vão fazer uma sociedade específica para isso, tem um prazo, e vocês vão saber todas as cláusulas que foram acertadas aqui, firmadas nesse acordo. Mas é importante dizer a todo o pessoal da Zona Oeste que nós vamos voltar a funcionar as estações da Cesare de Mello. O BRT também vai contribuir com 6 milhões por ano, 500 mil reais por mês, para nós termos policiais e guardas municipais dando segurança ao sistema. Também vão investir 18 milhões por ano para nós reformarmos as nossas estações, evitar que tenham ali evasões, que elas sejam sujeitas ao crime, dar segurança e também conforto aos nossos passageiros. Também é um compromisso trazer de volta 90 ônibus que estão quebrados e adquirir mais 150 ônibus, porque nós vamos logo, logo, fazer a operação do BRT da Transbrasil. Aliás, esses 150 ônibus, nós vamos poder aumentá-los, porque vamos contratar, o BRT vai contratar uma empresa de auditoria internacional para verificar o potencial, a demanda de passageiros na Transbrasil, e aí ficará por conta deles adquiridos os ônibus, para que ao final do ano a gente já possa ter a Transbrasil operando normalmente. Então, nós da Prefeitura nos damos por satisfeitos, queria agradecer também ao interventor, que durante seis meses lutou, para que a gente pudesse hoje chegar e emitir um relatório, para que hoje nós pudéssemos chegar a esse entendimento. Tenho certeza que a população do Rio de Janeiro será beneficiada, e peço a Deus e a todos que nos ajudem.